A partir de janeiro, planos de saúde vão ser obrigados a oferecer exames para diagnosticar quase 30 tipos de doenças genéticas, autorizada a criação de mais de 500 vagas para cursos de medicina em sete universidades federais. Brasil e França assinam acordos nas áreas de educação, ciência e tecnologia. Uma das parcerias prevê vagas de estágio para estudantes do Ciências Sem Fronteiras em empresas francesas. E ainda nesta edição do NBR Notícias. 23 pessoas e instituições recebem o prêmio Direitos Humanos. Começa amanhã a operação fim de ano da ANAC. A ideia é evitar atrasos e transtornos nos aeroportos de todo o país. Na reportagem especial de hoje sobre o programa Luz para Todos, você vai ver que a chegada da energia elétrica levou desenvolvimento e geração de renda para aldeias e comunidades quilombolas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começa amanhã em todo o país a operação fim de ano da ANAC. Hoje foram anunciadas medidas para evitar transtornos e atrasos nos aeroportos. Entre as medidas anunciadas hoje pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias estão o aumento do número de funcionários que fazem check-in e da tripulação dos voos. O governo federal se comprometeu a aumentar o efetivo da Receita Federal, da Polícia Federal e da Agência Nacional de Aviação Civil, que terá 315 pessoas a mais trabalhando. As medidas começam a valer a partir de amanhã e vão até o dia 13 de janeiro. Nós levantamos problemas muito pontuais em cada um dos aeroportos, apresentados pelas companhias e esses problemas foram encaminhados pelos aeroportos com soluções muito concretas. Também foi anunciado que as empresas aéreas devem manter todos os guichês funcionando nos horários de pico, além de providenciar aeronaves reserva e antecipar a manutenção dos aviões, para evitar atrasos nos horários dos voos. O dia avaliado como de principal preocupação é 20 de dezembro, sexta-feira, pouco antes do Natal. Para o ministro da Secretaria de Aviação Civil, as medidas adotadas deverão dar mais resultado se os passageiros fizerem um check-in com antecedência. Nós engrossamos esse apelo de que os passageiros procurem sempre que possível se utilizarem da tecnologia e buscarem a antecipação do check-in, chegar com seu check-in eletrônico pronto. E aeroportos em todo o país podem receber recursos do Fundo de Investimentos do FGTS para serem aplicados em obras nos terminais. A decisão é do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que também definiu que os financiamentos habitacionais contratados com recursos do fundo terão novas exigências de cumprimento em relação às regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para dar mais segurança às obras, o Inmetro e o Ministério das Cidades terão que expedir parecer de qualidade a componentes de obras, sistemas construtivos e projetos de engenharia. Todos os detalhes estão no site do FGTS. Evitar a violência nos estádios. Medidas para trazer mais segurança aos torcedores e punir aqueles que cometerem crimes nos eventos esportivos foram apresentadas hoje em Brasília durante reunião no Ministério do Esporte. A reunião durou cerca de duas horas. Entre os presentes estavam os ministros do Esporte e da Justiça, além do juiz-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o representante do Comitê Organizador da Copa do Mundo, o vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol e representantes dos clubes. Em pauta, a segurança nos estádios brasileiros. Ao final da reunião foram anunciadas nove medidas, entre elas a recomendação para que os estados criem delegacias especializadas e a efetivação do cadastro de torcedores impedidos de participar de eventos esportivos. A ideia é criar o cadastro nacional e permitir a sua efetivação. Ou seja, ele está na lei. Nós precisamos agora efetivar a ação que a lei coloca, efetivar o cadastro, ou seja, que as pessoas impedidas entraram nos estádios, etc. Há uma previsão legal, isso não está sendo feito de forma adequada e nós precisamos agora reunir esforços para que seja efetivado. As outras medidas são a criação de um guia de procedimento de segurança para atividades esportivas, especialmente para jogos de futebol, orientação para que sejam implementados juizados de torcedores nos estádios, como já é previsto no Estatuto do Torcedor, maior responsabilização dos clubes, maior integração das áreas de inteligência policial para análise dos jogos de futebol, equipar estádios e arenas com equipamentos de segurança, seguindo o padrão dos estádios que receberão a Copa do Mundo, a instalação de câmara técnica no Ministério da Justiça para tratar de segurança de eventos esportivos e encaminhar ao Congresso Nacional projeto com novas regras para a segurança privada. Para o Ministério do Esporte, uma forma de garantir que os clubes se tornem mais responsáveis sobre a violência nos estádios passam por penas mais severas, inclusive com a perda de pontos nos campeonatos. A minha sugestão nessa reunião é que mais do que a punição pecuniária, os clubes temem a punição técnica. Eu disse até ao presidente do Curitiba, o clube teme mais a perda de três pontos do que a perda de três milhões de reais, porque os três milhões de reais ele pode arranjar emprestado em algum lugar. Os três pontos, a cobrança vai ser muito mais dura da própria torcida sobre os dirigentes do que uma multa. A reunião no Ministério do Esporte acontece depois das cenas de violência que marcaram a última rodada do Campeonato Brasileiro no domingo passado, em Joinville e Santa Catarina. Quatro torcedores ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital. A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje a visita do presidente francês François Hollande. Os dois países firmaram acordos em áreas como educação, ciência e tecnologia. A presidenta Dilma Rousseff disse que o Brasil e a França querem ser sócios na construção de uma ordem mundial mais justa, igualitária e democrática. O presidente francês François Hollande se encontrou com a presidenta Dilma Rousseff no alto da rampa do Palácio do Planalto. Ouviram os hinos dos dois países e, em seguida, se reuniram por aproximadamente uma hora. Durante a visita, foram assinados diversos acordos de cooperação. Também foi lançado o Fórum Econômico Franco-Brasileiro, coordenado pelos dois governos para estimular investimentos entre empresários e os governos franceses e brasileiros. Desde 2006, França e Brasil mantêm parcerias estratégicas em áreas como ciência e tecnologia. O país europeu é o terceiro destino dos bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras. Além disso, os governos francês e brasileiro mantêm projetos em comum no setor aeroespacial e militar. Entre os acordos assinados estão a recepção pela França de estudantes de mestrado, a possibilidade de trabalho por um ano em território francês e o fortalecimento do ensino da língua francesa no Brasil. As parcerias ainda tratam de transferência tecnológica na área de computação de alto desempenho e o desenvolvimento de projetos envolvendo satélites e submarinos. Em tom de brincadeira, a presidenta Dilma parabenizou a França pela classificação para disputar a Copa do Mundo de 2014. Tenho certeza que o Brasil sairá vencedor. Porém, considero importante que a França tenha uma colocação muito expressiva. Isso como torcedora. Com bom humor, François Hollande respondeu que não queria dar palpite sobre o Mundial, mas destacou o bom resultado da França em finais de Copa do Mundo, em lembrança à vitória sobre o Brasil em 1998. O presidente francês ainda ressaltou a importância de construir com o Brasil um projeto de convergência política e ampliar as relações comerciais. Afirmou que, apesar da crise econômica mundial, o comércio entre os dois países não deixou de progredir. A presidenta Dilma Rousseff concordou com o colega francês e afirmou que os dois países querem trabalhar juntos na construção de uma nova ordem mundial. Queremos ser sócios na construção de uma ordem mundial mais justa, mais igualitária e mais democrática. Nesse particular, quero agradecer de público ao presidente Hollande pelo apoio da França, a bem-sucedida iniciativa brasileira e alemã nas Nações Unidas em defesa do direito à privacidade na era digital. Reiterei ao presidente nossa expectativa de contar com uma representação francesa na reunião multissetorial global sobre o futuro da governança da internet, que realizaremos em São Paulo nos dias 23 e 24 de abril de 2014. A presidenta Dilma Rousseff ainda ressaltou a atuação dos empresários franceses em grandes projetos brasileiros de infraestrutura. Citou a participação de uma empresa francesa no consórcio ganhador do leilão do Campo de Libra, a primeira área a ser explorada no pré-sal. Isso ilustra a opção cada vez mais clara do empresariado francês internacional de olhar a prosperidade de suas companhias ligadas ao dinamismo e ao vigor do mercado brasileiro. Após a cerimônia no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff ofereceu ao governo francês um almoço no Palácio do Itamaraty. François Hollande defendeu uma vaga permanente para o Brasil no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU. E o presidente da França também esteve hoje com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. No encontro, foram firmadas parcerias que ampliam as ações do programa Ciências Sem Fronteiras com a França. Os acordos assinados hoje preveem a ampliação da cooperação entre os países para mais uma categoria do programa Ciências Sem Fronteiras, um mestrado profissional. Também haverá aberturas de vagas de estágios para bolsistas brasileiros e empresas francesas no Brasil e na França. Segundo o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, somente hoje foram oferecidas 500 vagas. Nossos estudantes vão poder fazer estágios lá e aqui. Assinamos o francês sem fronteiras, o acesso a um portal de língua francesa e eles vão mandar também 20 professores para as universidades federais onde ainda não tem oferta de língua francesa para fazer o curso presencial. Assinamos uma nova cátedra, nós temos uma cátedra francesa na Sobone, agora estamos assinando uma cátedra brasileira na Sobone. Serão duas cátedras. Lá hoje é o professor Luiz Felipe de Alencaço. Então, acho que foi uma cooperação muito rica na área da educação e é muita tradição nessa relação entre o Brasil e França que nós estamos hoje renovando e ampliando. E foi autorizada hoje a criação de 560 vagas para graduação em medicina em nove campos de sete universidades federais do país. A maior parte das vagas é para instituições federais de ensino superior do Maranhão e de Minas Gerais. A criação desses novos cursos atende a lei do programa Mais Médicos, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, que, entre outras ações, prevê a criação de mais de 11 mil vagas em faculdades de medicina até 2017. A partir do dia 2 de janeiro, os mais de 42 milhões de usuários de planos individuais e coletivos de assistência médica de todo o país terão ampliada a cobertura para 29 doenças genéticas. Com isso, os usuários terão exames mais complexos para, por exemplo, a detecção de câncer de mama e ovário hereditários. Essas novas regras já estavam previstas quando houve a divulgação do novo hall de procedimentos que passou a englobar 87 tratamentos e medicamentos, entre eles, a distribuição de remédios orais para o câncer. Todos os detalhes estão no site da Agência Nacional de Saúde. Ações de destaque na área de direitos humanos foram reconhecidas hoje em Brasília durante o Fórum Mundial. 23 iniciativas foram premiadas. O trabalho de higienização garante que os livros e outros documentos da Câmara dos Deputados em Brasília vão ficar preservados por muito tempo. O serviço é feito por oito funcionários que foram treinados no programa da APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que dá a pessoas com deficiência a oportunidade de conseguir um emprego. Limpar livros, folha por folha, tirando a capoeira, tudo. Em isso, a gente tem que usar todo o equipamento completo, como os alérgicos, tocas, máscaras e luvas. Senão, se algum livro tiver algum fungo, não faz presente. Eu ajudo em casa os meus pais, ajudo meus irmãos, meus sobrinhos. Por se dedicar à defesa dos direitos das pessoas com deficiência, a Federação das APAI está entre os vencedores do Prêmio Direitos Humanos, que foi entregue nesta quinta-feira. Nós reconhecemos que a pessoa que tem deficiência intelectual múltipla, ela é um cidadão acima de tudo. E se é um cidadão, não tem que existir discriminação. Ela tem os seus direitos iguais a qualquer um de nós, a qualquer cidadão. O prêmio é a principal homenagem do governo brasileiro a pessoas e instituições que desenvolvem trabalhos em defesa dos direitos humanos. Nesta 19ª edição, foram premiadas 23 iniciativas. Entre as ações premiadas, estão trabalhos em defesa dos direitos da população em situação de rua, de gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, dos idosos e dos povos indígenas. E também iniciativas em defesa do respeito à liberdade religiosa, pela erradicação do trabalho infantil, pela igualdade racial e de gênero. A presidenta Dilma Rousseff, que participou da entrega do prêmio, falou sobre as ações em defesa dos direitos humanos promovidas pelo governo brasileiro em várias áreas, como os programas Brasil Sem Miséria, de Combate à Pobreza, Viver Sem Limite, que tem o objetivo de melhorar as condições de mobilidade para as pessoas com deficiência, e Juventude Viva, de combate à violência contra jovens que vivem nas periferias. Estamos construindo um Brasil onde os direitos humanos são garantidos, onde a tolerância seja regra, onde o respeito e a valorização da vida sejam o princípio básico e fundamental. Mais uma vez, parabéns aos homenageados pelo Prêmio de Direitos Humanos 2013. Vocês representam o Brasil que faz a diferença. Vocês representam o que nós queremos para o nosso país. Na cerimônia de entrega do Prêmio no Fórum Mundial de Direitos Humanos, a presidenta Dilma Rousseff assinou uma lei que cria o sistema de prevenção e combate à tortura. Hoje, na reportagem especial sobre o programa Luz para Todos, vamos ao município de Pariqueraçu, no Vale do Ribeira, em São Paulo. Você vai conhecer também uma aldeia dos Guarani e uma comunidade quilombola no município de Ubatuba, também em São Paulo. Vamos mostrar que, junto com a chegada da energia elétrica nessas regiões, chega também facilidade de comunicação, estrutura de saúde e projetos de geração de renda. A reportagem é de Leonardo Meira. Uma vida simples. O ritmo dos dias é conduzido em harmonia com a natureza. Detalhes da criação que tornam o cotidiano mais belo, colorido e, por que não, também sonoro. Música e canto que embalam tradições e iluminam o horizonte dos índios guaranis. Luz, aliás, que tem tudo a ver com a história centenária desse povo. Luz que sai dos olhos e chega às casas das 13 famílias que vivem nessa aldeia. Luz que vem da natureza e também da criatividade do homem. Desde 2008, a aldeia indígena Pindoti, que fica aqui no município paulista de Pariqueraçu, no Vale do Ribeira, conta com energia elétrica por meio do programa Luz para Todos. A escola e o posto de saúde, apesar de ainda estarem em prédios provisórios, oferecem serviços com melhor qualidade. João que o diga. Ele dá aula para uma turma multisseriada na escola da comunidade e a chegada da energia facilitou a vida do professor. Sem energia, a gente não conseguia ter aulas. Isso foi uma grande conquista para nós. Conquista que contribui e muito com a formação dos pequenos. No rosto e nos braços, sinais do orgulho de ser indígena. Aqui eles convivem com as línguas portuguesa e guarani. E na hora do intervalo, a merenda ficou reforçada. O coordenador técnico da FUNAI na região acredita que o povo da aldeia conseguiu assimilar a energia com a cultura tradicional. A escola tem um funcionamento melhor, o posto de saúde, através dos seus equipamentos, uma energia, uma aula à noite aqui na escolinha. No dia a dia deles, ajudou bastante. O cacique Basílio concorda. Não desgruda do celular. O aparelho se torna uma ponte que une a aldeia com outras tribos. Tem até comunidade em redes sociais. E o Natal desse ano já está sendo planejado no mundo virtual. Todos nós temos Facebook, então com isso a gente se comunica, a gente marca reunião. Hoje temos contato com o pessoal da Argentina, que também são os guaranis. Então já tivemos também. E com isso a gente viu que facilitou bastante. Com a energia elétrica também temos a máquina de lavar roupa. O fogão facilitou bastante também para que seja feita a comida. Para o coordenador do programa no estado de São Paulo, esses hábitos simples e corriqueiros fazem toda a diferença. O programa Luz para Todos registra dados muito significativos de retorno de população que um dia precisou deixar a área rural e com a chegada da energia volta. A chegada da energia é um vetor de aplanamento das desigualdades sociais muito forte. Muito forte. E é surpreendente como a energia faz falta para quem não tem. A noite cai na aldeia Pindoti e olha ela aí, luz que ilumina os guaranis e também outros povos tradicionais. E não são apenas os indígenas que saem ganhando com a chegada da luz. As populações quilombolas também contam com energia elétrica e os impactos do programa vão muito além do que lâmpadas acesas podem mostrar. E a energia também chegou ao núcleo Pissinguaba, que fica aqui no município de Ubatuba, no outro lado do estado de São Paulo, próximo à divisa com o Rio de Janeiro. São cerca de 300 quilombolas que, como a gente pode ver, não esqueceram as próprias raízes, mas queriam ter mais conforto no dia a dia. E a chegada da eletricidade ajudou a concretizar esse antigo desejo dos moradores. Esse era um sonho da comunidade desde sempre, né? Com a chegada da energia, nós já recebemos um telecentro com 12 computadores, é um meio de comunicação fantástico, é a internet, né? E depois começou a vir os projetos, aí a gente hoje é ponto de cultura, que é uma coisa bem bacana. Então a energia, ela veio para fazer diferença nas nossas vidas. E faz a diferença porque não chega sozinha. Traz inclusão e novos caminhos. Destaque para a redescoberta do artesanato local, com roupas, colares, luminárias, cestos e outros acessórios. Na opinião da educadora, a energia pode servir para reivindicações da comunidade. Tem comunidades que a gente conhece que com o uso do celular fizeram filmagens de desmatamento e com isso conseguiram barrar o desmatamento das suas comunidades que estavam sendo desmatadas por fazendeiros, enfim, usar como um instrumento de luta mesmo. Há 60 famílias aqui do Quilombo vivem basicamente da agricultura. A farinha de mandioca, uma das principais fontes de renda da comunidade, é produzida nesse lugar, cheio de história e tradição. E mesmo quem teve uma vida inteira em meio à energia das águas, sente os benefícios da chegada da eletricidade. Estou aqui bem antes da deixada. Então não tinha luz para lugar nenhum. Então, quer dizer, era tudo vela, tudo lamparina, era tudo queroseno. Então a gente trabalhou muito para vir essa luz para cá. Eu acredito que se não fosse a luz para lá tudo, não tinha luz até agora. A energia também levou conexão com o mundo para a comunidade. O telecentro fica cheio durante todo o expediente. Joselino vai para casa, que fica logo ali, em frente. Mas a escuridão fica só no caminho. Em casa, tudo iluminado. Na sala de casa, Joselino conta que até pensou em ir embora da comunidade em busca de melhores condições de vida. Mas agora, isso nem passa mais pela cabeça. Nossa, minha vida com a energia elétrica melhorou muito. Quando eu queria assistir uma televisão, tinha que ir na casa do vizinho, tinha que morar em outro lugar. E a noite também ficou bem melhor. Afinal, a luz só termina quando o dono da casa resolve ir dormir. O nosso destino na última reportagem especial sobre o programa Luz para Todos é no município de Novo Airão, na Amazônia. Nesta região, o desafio foi tecnológico. Como levar energia elétrica para esta região, longe dos centros urbanos e entre rios e florestas? A solução levada para as comunidades você acompanha amanhã aqui no NBR Notícias. Esta edição fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. que se façam no Cálias. E aí na! Legenda por Sônia Ruberti